Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vamos te mostrar uma lista de atores e atrizes da novela A Viagem que já nos deixaram e fazem muita falta por aqui. Antes de continuar, eu gostaria de pedir o seu like, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. A morte é algo que leva a pessoa para sempre e deixa saudade naqueles que ficam. A novela A Viagem foi exibida em 1994 e de lá para ficar cá já se passaram mais de duas décadas e até hoje as pessoas gostam de relembrar esse grande sucesso. Infelizmente, alguns atores e atrizes desse elenco já nos deixaram. Cláudio Cavalcante iniciou a carreira de ator em 13 de dezembro de 1956, aos 16 anos de idade, no Teatro Brasileiro de Comédia, atuando ao lado de Natália Timberg, Sérgio Brito e Fernanda Montenegro. No mesmo ano, estreou em televisão fazendo teatro ao vivo, desde então nunca mais interrompendo suas atividades de ator, continuando a atuar em teatro, televisão e cinema até pouco tempo antes do seu falecimento, tendo em seu currículo 41 peças, 39 novelas e 35 filmes. Um dos seus trabalhos de mais destaque é o Dr. Alberto Rezende, na novela A Viagem. Cláudio Cavalcante morreu no início da noite de 29 de setembro de 2013, no Rio de Janeiro, aos 73 anos. O ator estava internado na UTI do Hospital Procardíaco desde a primeira semana de 22 de setembro e no dia 24 havia passado por uma cirurgia por conta da falência de uma vértebra. Segundo seu cardiologista e genro, Carlos Eduardo Mena Barreto, o ator sofreu um choque cardiogênico que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla dos órgãos, ocasionando o seu falecimento. O corpo do ator foi velado no Cemitério Vestical Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, com a presença de artistas como Cassiaquis Magro, Cracindo Júnior e Jaime Periardi. A pedido do ator, seu corpo foi cremado e suas cinzas lançadas ao mar. Iara Cortez. A atriz estreou na TV Globo em 1971, onde fez brilhante carreira, sendo imortalizada por tipos inesquecíveis como Bubu em O Rebu, Carolina em O Gazarão, Madame Clou em Marrom Glacé, Olga Moretti Miranda em História de Amor. Porém, sem dúvida, seu grande sucesso foi Dona Xepa, na novela homônima. Em A Viagem, a atriz fez o papel da personagem Dona Maroca. Ela morreu em 17 de outubro de 2000, aos 81 anos, vítima de insuficiência respiratória. Nair Belo. A consagrada atriz e humorista da Globo participou de muitos trabalhos na emissora, como Perigosas Peruas, Vira Lata, Uga Uga, Cubana Khan, Bang Bang, Pena Jaca e muitos outros. Seu último trabalho foi no humorístico Zorra Total, onde estava desde 1999 e interpretava a personagem Santinha. E sua última telenovela foi Bang Bang, em 2005. No final de 2006, Nair estava confirmada no elenco de Pena Jaca, como Gioconda, e chegou a gravar algumas cenas. Porém, já apresentava graves problemas de saúde e entrou em coma antes do início da trama. A personagem passou para Arlete Salles, que regravou as cenas e se tornou apenas uma participação. Na novela Viagem, ela interpretou a personagem Sininha. Nair Belo faleceu em 17 de abril de 2007 devido à falência múltipla dos órgãos, após ter passado vários meses em coma na UTI em decorrência de uma parada respiratória causada por uma pneumonia que gerou uma parada cardíaca. Ela foi sepultada no cemitério do Araçá, em São Paulo. Irva em São Paulo. O ator fez várias novelas, filmes e minisséries pela Globo. Ele atuou em Mulheres de Areia, Perigosas Peruas, Sexo dos Anjos e muitos outros trabalhos na emissora. Em A Viagem, ele deu vida ao personagem Zeca. Ele morreu jovem aos 41 anos, em 10 de agosto de 2006, em virtude de uma pancreatite. Tânia Cher Tânia Cher começou sua carreira no cinema no final dos anos 60. Nascida em março de 1947, no Rio de Janeiro, trabalhou em A Próxima Atração, Vestido de Noiva, Sol de Verão, Tititi, Anos Dourados e A Próxima Vítima, entre outras produções. Na novela A Viagem, ela interpretou a Josefa, mãe de Théo, personagem de Maurício Matar. Entre os diversos filmes que atuou, destacam-se Todas as Mulheres do Mundo, A Espiã que entrou em fria, o Bolão, A Nova Estrela, Motel, um casal de três e a menina do lado. Tânia Cher estava com depressão e ficou internada três dias no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Ela morreu aos 61 anos de insuficiência respiratória e com problemas no fígado. Lafayette Galvão Lafayette iniciou sua carreira na TV na década de 1960. Em 1977, escreveu e atuou na telenovela Sinhazinha Flor, na Rede Globo. Sua última atuação na TV foi em 2009, em Malhação e Dê. Em A Viagem, o ator interpretou André. Ele morreu em 7 de junho de 2019, aos 87 anos, devido a complicações de uma sepsis pulmonar. Nildo Parente. O ator participou de diversas novelas importantes na Rede Globo, como Paerói, Água Viva, Guerra dos Sexos, Vereda Tropical, O Dono do Mundo, Celebridade, Senhora do Destino e Paraíso Tropical. Na Rede Manchete, fez as novelas Corpo Santo, Cananga do Japão e Tocaia Grande. Também participou de muitas minisséries, como Padre Cícero, Aéio Aúrca, Agosto e Amazônia de Galvez a Chico Mendes. Seu último trabalho foi no seriado A Lei e o Crime, da Rede Record. O ator morreu em 31 de janeiro de 2011, aos 75 anos, um mês após sofrer um AVC. Então é isso pessoal, essa foi uma lista com atores e atrizes da novela A Viagem que já partiram. Se você gostou desse vídeo e gostaria de receber mais conteúdos como esse, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para sempre receber em primeira mão os nossos vídeos. Até mais, fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto